E aí galera, estamos aqui no Falcon BMS, já dentro da aeronave, dando o procedimento ao vídeo anterior, vamos usar a MK82SE, eu disse que ia usar ela na bomba, para vocês verem o estrago que ela faz quando você lança várias bombas em baixa altitude, opa, só configurar um negócio aqui, armamento, ligado, pera aí pessoal, configurar rapidinho que está um próximo do alvo aqui, vamos usar uma quantia de 11 bombas, vamos lançar todas as 11, e vamos usar toda essa configuração de segundo ângulo e distância entre as bombas, pera aí, só passar para um waypoint aqui, o 7, bora descer lá, ele já está na nossa vista ali, só configurar aqui para CCIP, bem rapidinho pessoal, essa configuração aqui, Falcon BMS 4.33 para recruta pessoal, vamos fazer um lançamento rapidinho aqui de 11 MK82SE, só dar um zoom aqui, está vendo aqui o losango, tem uma ponte bem grande, como mostrei no vídeo anterior, vamos lançar todas as 11 bombas ali, geralmente essas bombas hoje em dia não são tão utilizadas, mas quando você acha um alvo daquele tamanho, sem proteção nenhuma meu filho, lança o que você tiver nele, uma vez o nosso waypoint já está à vista ali, vamos tirar o nosso waypoint lá de cima, olha lá, pronto, agora só tudo no oi, olha lá, a ponte aqui ó, com o mauzinho aqui ó, beleza, bora lá, vamos pisar no freio aqui, como diz o outro, acelerador, né, esqueci de configurar essa altitude, mas tudo bem, bora lá, vamos dar um gás aqui, beleza, vamos alinhar lá, tem que ser tudo alinhadinho, né, porque senão não acerta a ponte, pera aí, só gravar outra gravação aqui, que depois eu mostro para vocês, o sistema da aeronave vai gravar isso aqui, todo esse lançamento aqui, é como se fosse uma VHF, bora lá, lançamento simplesinho, só nessa configuração aqui ó pessoal, não precisa descer muito, 5, 4 mil pés já é o suficiente, só alinhar aqui, senão não vai ter graça, eu vou errar todas as bombas, alinha, alinha, alinha e alinha, op, op, lá lá, em cima e lado da ponte pessoal, bora lá, 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 lá vai, bom, se vai, bom, se vai, bom, se vai, bom, se vai, aí, seja, pise no acelerador, caution, caution, Olha lá, ó Oh, coitadinha Olha lá o fumaceiro, pessoal Tecnicamente você ia passar lá não, né? Mas eu vou passar só pra vocês verem Aquilo ali é bom quando você pega uma fileira de... Opa, pera aí, calma, amigão Você não tá tão rápido assim, ó Valeu a pena esperar, né? Viu como é que foi aí? Só configurar a quantidade de bombas e lançar É lógico que tem muita informação ali naquele setup ali Que pode ser mexido Mas como aqui é vídeo para recrutas Não precisa mexer muita coisa não Só lá, quando vocês tiverem bastante horas de voo Vocês começam a mexer lá Olha lá, ó Não sobrou nada da ponte É isso aí, Falcon BMS para recrutas Lançamento simplesinho, né, pessoal? Olha lá Imagina se fosse uma fileira de tanque É lógico que você não vai achar isso aqui no Falcon BMS, né? Valeu? Vídeo curtinho, mas valeu esperar Até mais! Tá maisienia se fossenajère Só por me dar Que tá mais Assim já se NFÎ É ONU Ítima É É É É É Obrigado.